Salve, salve galera! Beleza? O Wale aqui na área. Salve pra vocês, Overwatch 2. Atualização de feriadão, 7 de setembro. Este vídeo aqui eu vou falar de uma forma específica somente sobre uns buffs e nerfs que tivemos de alguns personagens, como de prática, algumas mudanças. E vai ser mais específico aqui de alguns tanks, beleza? Vou fazer vídeos aí sobre os novos modos e também algumas coisas que veio junto com o Spat. Então fica ligado aqui no canal. Já aproveita, inscreva-se, ativa o sininho, compartilhe, deixe aquele like e um comentário legal aí pra poder fortalecer. E venha jogar comigo na Twitch TV, tá? Então, clica aí no link na descrição e vai lá. Vamos lá. Ó, Zarya aqui, meus amigos, foi o primeiro tank que teve uma mudança. Se liga, barreira projetada de Zarya, vida aumentada de 200 para 225. Ou seja, tivemos aqui um buff pra ela, tá? Tempo de recarga reduzido de 10 para 8 segundos. O tamanho aumentou 15%, comentário do desenvolvedor aqui, né? Vamos lá. Zarya costuma gastar ambas as cargas de barreiras consigo mesma, pois geralmente é mais consistente para acumular energia. A mudança da barreira projetada incentiva o uso de barreira para seus aliados com mais frequência, tá? Então isso é bastante legal, porque assim não vamos ser mais, digamos assim, egoístas, né? De gastar tudo na gente. Essa nova mudança vai fazer com que a gente venha usar mais desse escudo nos nossos aliados, beleza? Próxima mudança aqui é sobre a Rainha Junker, galera. Se liga, vamos lá, ó. As blades dela aqui, ó, teve um impacto de dano aumentado de 50 para 65. Uhlalau, hein? Gosto muito. E o desenvolvedor falou o seguinte, ó. Esta mudança recompensa a precisão de arremesso com a lâmina, tá? Sem afetar diretamente a autocura da Junker Queen. Isso é bastante legal. Agora, sobre a Uriça, que ela teve algum nerfzinho, tá? A Junker foi só isso, agora a partir da Uriça é o seguinte, galera. O Fortify, tá? O tempo de espera começa quando a habilidade é ativada e não quando termina. Tempo de recarga aumentado de 15 para 16,5 segundos. O bônus de excesso de saúde foi reduzido de 125 para 100. Ou seja, tivemos aqui um nerf na saúde dela, tá? Se tratando disso aqui, guys, beleza? Bom, e o desenvolvedor falou o seguinte, ó. O tempo de espera do Fortify foi ajustado para que o tempo de atividade efetiva permaneça o mesmo. No entanto, a Uriça não é mais incentivado a cancelar a habilidade antecipadamente para iniciar o tempo de espera imediatamente, ok? Bom, o que torna o intervalo entre os usos consistente e mais sustentável a contra-ataques, tá? Então deixa aí o que é que você achou sobre essa pequena mudança aqui da Uriça, tá? Mas vamos ver isso também na prática em gameplay, né, galera? Bom, sobre a Ashe aqui, tivemos algumas mudanças sobre a Ashe. Agora um DPS aqui, tá? O developer dela, o tempo de recarga diminuiu, cara. Ela teve um nerf, hein, de 0,25 para 0,2 segundos. Comentado do desenvolvedor sobre isso, guys. A Ashe tem o maior tempo de recarga total de todos os heróis. Para equilibrar a vantagem de poder atirar após uma recarga parcial. No entanto, estamos encurtando um pouco para tornar a recarga completa a partir da vazia menos penosa, tá? Bom, vamos lá. Agora nosso querido Bastion aqui, também tivemos aqui algumas mudanças no Bastion. Uma danada tática, tá? Do Bastion, o dano de impacto reduzido de 30 para 15. Mano, a metade, velho. Nossa, mano. Bastion foi, mano, nerfado nesse sentido aqui pela metade, hein? Se tratando dessa skill, tá, rapaziada? Bom, a artilharia de configurações não pode mais causar acertos críticos. What the heck? E o desenvolvedor fala o seguinte, vamos lá. Danada tática, tá? Agora é mais confiável depois de ter seu tamanho de projétil. Aumentado recentemente. Então ela não precisa causar tanto dano. Como assim, mano? A mudança na artilharia de configuração é uma correção de bug do que foi planejado para o Ultimate. E monitoramos para ver como esse impacto é do desempenho aqui do Bastion, tá, rapaziada? Nossa, mano. Deixem pra vocês aí, vocês que curtem o Bastion, o quão de diferente isso vai ser pra vocês, tá? Tivemos aqui também uma pequena mudança. Na May que diz o seguinte, ó, o Alter Thermic, Blaster dela, tá, o dano aumentado de 65 para 70. Então tivemos aqui um pequeno buff aqui na May, ok? A duração, a duração antes da redução da lentidão entre os disparos primários aumentou de 0,5 para 0,6 segundos Deep Cheal, tá? Aqui o dano bônus agora também pode ser ativado com corpo a corpo rápido de May. E o desenvolvedor fala o seguinte, May ainda está em baixo desempenho após o seu último conjunto de mudanças. Então estamos aumentando a eficácia do disparo primário e melhorando a quantidade de vidas do Deep Cheal. Bom, ok. E vamos ver aqui algumas coisinhas referentes aqui, galera. O suporte passivo, tá? A duração até a ativação do suporte passivo aumentou de 1,5 para 2 segundos. E o desenvolvedor falou o seguinte, ó, os heróis de suporte, tá, recebem melhorias individuais em sua capacidade de sobrevivência. E são bastante fortes no geral. Por isso estamos reduzindo o impacto da passiva em toda a função. Ok, galera. Ok, ok, ok. Vamos ver como isso vai se comportar na prática, tá? Agora aqui, umas pequenas mudanças sobre o Baptiste. Que é a explosão regenerativa de Baptiste, tá? A cura instantânea diminuiu de 50 para 40. A cura ao longo de tempo diminuiu de 50 em 5 segundos para 44 segundos. E o comentário do desenvolvedor sobre isso é o seguinte, a cura geral da explosão, né, do Baptiste, que tem sido muito eficaz depois de ganhar a cura instantânea bônus para aliados com pouca vida. Então, estamos reduzindo um pouco sua cura total. Bom, e a Quirico, mais uma vez a Quirico, eles mexem muito na Quirico, rapaziada. Vamos lá, ó. O Protection Suzu da Quirico agora passa por heróis inimigos. Opa, opa, opa. Agora passa por heróis inimigos. Eu não entendi aqui, galera, o que eles querem dizer com isso, tá? O Suzu Protection agora passa por eles. Ou seja, se tiver algum inimigo, tá... Entendi, entendi. Vamos supor que tem um aliado meu atrás, sei lá, de um tanque. Eu posso lançar em um tanque que, mesmo assim, vai atingir o meu aliado por trás. Será que seria isso, guys? Agora passa por heróis inimigos. Eu acho que seria mais ou menos isso, mas não tenho certeza, tá? E o desenvolvedor fala o seguinte, o Suzu de Proteção não repele mais os heróis inimigos. Então, o projétil, tá, também não precisa atingi-los. Essa mudança na quantidade de vida evita ativações acidentais quando jogado em grupos com inimigos aliados, tá? Vamos ver isso em prática. Interessante. Confesso que estou um pouco... Enfim, sem saber como vai funcionar na prática, mas beleza. Galera, por enquanto é isso, tá? Eu vou focar nessas mudanças aqui de buffs e nerfs. Tem mais coisinhas aqui sobre algumas mudanças, de erros e tal, bugs que foram corrigidos. Mas isso aqui não é importante para esse tema deste vídeo, ok? Então é isso, guys. Aquele abraço. Não esquece de fortalecer aí. E tamo junto. Falou, faleu. Até a próxima. Tchau. Fui. E aí Obrigado.